Oi pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, sou Sueli Rezende. Esse aqui é um canal de redesign de roupas garimpadas em brechó, costura e faça você mesmo. O vídeo de hoje vai ser um redesign de uma saia garimpada em brechó, que eu vou transformar nessa cigarinha aqui. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, que você vai gostar, contei, eu tenho certeza que você vai gostar. Dá um like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, deixa uma sugestão para o próximo vídeo. Compartilha no Facebook e marca aquela sua amiga que é doida pra fazer uma ciganinha. Espero muito que vocês gostem, tá pessoal? E não se esqueçam de me acompanhar nas minhas redes sociais, são todas Sueli Rezende, Instagram, Snapchat e Facebook. Antes de eu postar aqui o vídeo, eu posto lá pra vocês, então me acompanhem nas redes sociais. Então vamos ao tutorial? Bora, 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 bora! Eu medi com 30cm, mas vocês podem cortar do tamanho que vocês acharem melhor, vocês podem medir por algum cropped ou alguma blusa. Depois é só cortar, eu cortei aí de cabeça pra baixo. O cos da saia vai ser a bainha do cropped. Como a saia era 1 quarto de godê, ia ficar muito larga em mim, então eu apertei. Tinha várias costuras com as emendas dos tecidos. Eu coloquei o zíper pra parte de trás e apertei nas costuras. Apertei com 2cm e fui alinhando a costura até a cintura. Eu marquei com giz pra ficar mais fácil, pra poder fazer a costura. Aí é só passar uma costura reta. Se você for fazer com uma saia que seja larga e precisar apertar, você faz. Senão, você pode pular essa parte. Eu nem vou mostrar costurando na máquina, que é só costurar reto. Ou você pode costurar a mão também, se você precisar apertar, como eu. Já apertada, ela fica assim, dá pra perceber a diferença. E pra fazer a cava, é bem fácil. É só você pegar uma camisetinha e tirar o molde. E pra cortar a outra cava, é só você dobrar e cortar. Fica assim. Aí agora é só fazer o acabamento nas cavas. Você pode costurar a mão, costurar na máquina ou fazer com cola de tecido também. O acabamento, você pode fazer duas dobrinhas bem fininhas e passar a costura. Pode colocar um viés também, que fica bom. E aí Tchau, tchau. Com o que sobrou da parte de baixo da saia, vou fazer o babado da blusa. Então eu cortei com 19cm. Pra fazer o acabamento no babado, tem que fazer uma bainha na parte de baixo. Tchau. 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 dobras para poder passar o elástico e vai alfinetar, mas ainda não passa a costura. Agora você vai posicionar a blusa dentro do babado, exatamente no meio certinho do babado, no meio da blusa. Você vai encaixar a blusa, a ponta da blusa por dentro, por dentro onde vai ser a costura que vai ser passada o elástico. É só você colocar o alfinete, para poder te auxiliar. Ela vai repetir a mesma coisa do outro lado. Vamos lá. 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 Agora é só costurar. Você não costura tudo, deixa um espaço pra passar o elástico Tem que ficar assim, aí agora é só você passar o elástico Antes de passar o elástico, você mede nos seus ombros pra ver a circunferência e corta E depois que você passar o elástico, é só você passar uma costura Esse é o resultado final, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa um joinha, se inscreva aqui no canal Compartilha o vídeo no Facebook e marca aquela sua amiga que vai gostar Deixe seu comentário aqui pra sugestão do próximo vídeo Me sigam nas redes sociais, um beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo, tchau!